Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus. Estou indo agora lá abrir o portão de garagem. O Marquinhos acabou de me ligar pedindo pra abrir o portão, né? Que ele não tinha levado o controle e ele está chegando aqui em casa agora com um carro novo. Ele foi na agência buscar um carro e está chegando aqui agora com esse carro. Eu ainda não sei qual é o carro, não sei qual é o modelo do carro. Eu vou gravar o carro novo pra vocês e explicar o que está acontecendo, por que que estamos com o carro novo. E eu vou gravar o turno do carro também pra vocês. Então eu vou lá fora agora abrir o portão, porque ele já está chegando aqui na rua. E vou explicar depois o que está acontecendo. Está aparecendo o tio da escola de Ivã. Porque a porta do carro abri igual a porta de Ivã. Esse entra com certeza. Se a Mercedes entra, esse entra. A Mercedes é bem maior. Acho que agora vai. É difícil colocar um carro grande nessa garagem. Tem que ter muito jogo. Só mais um pouquinho. Vamos fazer aqui o tour no carro pra vocês. E depois vou falar o porquê que agora temos outro carro. Qual é o nome desse carro, Marquê? Eu não conheço. Seat. Seat. Gente, esse nome aí. Eu nunca tinha ouvido falar desse carro. Eu já tinha visto ele lá na agência. Eu também nunca ouvi falar muito de carro sete lugares. Ele estava lá na agência. É, ele estava lá na agência que a gente comprou a Mercedes. Ele estava lá. Até eu mostrei no vídeo procurando o nosso carro. Eu mostrei esse carro lá pra vocês. Ele abre a porta igual o van. Olha. Parte de trás. Abrir aqui vai você ver. Sete lugares. E ele... Ah, eu abri pra assistir desse jeito, né? Uhum. Acabei aqui. Tem um jeito de abrir aqui. Não é aqui? Não. É aqui. Eu acho que é aqui. É onde? Ele abre. A gente só não sabe como. É aqui. O Marco não está conseguindo. Acho que ele abriu dois bancos. Conseguiu? Ah, é puxando em cima. Tem dois bancos atrás, ó. Ele é mais apertado do que a Mercedes, né? Aqui, principalmente nesse espaço aqui, ó. A Mercedes é bem espaçosa. Ele é um pouquinho menor nessa parte de trás. Botando aqui o banco de novo no lugar. Tem a parte do ar-condicionado aqui atrás. Ó. Esse teto branquinho. Aqui na frente. Ele é assim, é manual. Até que o painel dele é bonito. Essa parte aqui, ó. Da tela. Bonito, ó. Ela é diesel. É diesel. O Marco está falando é diesel. É, deu pra perceber pelo barulho quando você chegou. É diferente. Ó. Aqui o... Parte do painel. É que tem uns negócios, não sei pra quê. É pra ligar o sensor de estacionamento. Desligar o sensor de estacionamento. Desligar o antiderrapante. Essas coisas assim. Entendi. De nice bag. Ah, é bonito ele. Deixa eu mostrar aqui a lateral remo. Ele veio ver. Aqui. Aqui do outro lado. Ele é um cinza meio azulado, né? É, é. É bonito esse carro. Parte aqui da lateral. Essa porta abre também. Abre dos dois lados. Por isso que eu falei que parece carro de transportar estudante. Marcos e Emily ali vendo como que é o carro. Tá maravilhoso. A mala dele é funda, né? Bem funda. Bem funda. A Mercedes é um pouco maior, parece. É, mas a da Mercedes é mais alta. Mas é mais alta. Essa aqui é mais funda. É porque esse carro aqui, ele tem que ter... Acho que deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu tô enravado. Cadê? Ele deve ter o step aí. É. Acho que ele deve ter o step. Tem alguma coisa aqui embaixo do seu step. Deixa eu ver. É, parece que sim. Ele não tem... Não tem step também esse carro. Ah, é a mesma coisa da Mercedes. É, que aí tu bota o produto dentro. Aham. Aí enche. Aí ele tampa o furo do pneu. Ah, sim. Ah, legal, gente. Legal. Aí o que acontece? Esse carro aqui, eles aproveitaram o fundo. Sim. A Mercedes já não aproveitou o fundo aqui. Ela tem a tampa. Ela é mais alta, sim. Mas assim é bom que dá pra colocar mais coisa. É, dentro da Mercedes tem esse. Tem um negócio desse, um motorzinho desse. Tem outras coisas. Tem kit de primeiro socorro. Lá tem muito mais coisas. Por isso que eles usaram. É, ela tem mais coisas, né? É. Gostei, gente. É até aqui. Eu tenho botado o triângulo. Tá até aqui, não tá nem aqui. Aham. E agora vamos explicar pra vocês por que temos outro carro. Sentamos aqui no carro pra eu explicar pra vocês o que que aconteceu. É, porque a Mercedes não está aqui. Vocês viram aí. A gente tá mostrando aqui o quintal. E a Mercedes, nosso carro, não está aqui. E agora apareceu esse carro do nada. O que que aconteceu? A Mercedes precisou ir pra agência, onde a gente comprou, pra trocar uma peça. Quando fez a... Antes da gente pegar o carro, fez... Revisão. Isso. Fez a revisão. A gente já sabia que o carro ia ter que voltar lá pra trocar algumas coisas. Não foi nem essa peça específica. Era pra fazer outras coisas, né? É, pra fazer uma revisão do computador dela de bordo. Ele acusa algumas coisas. Sim. Sabe que o carro eletrônico, ele acusa ali no painel. Então ele já acendeu, já mostrando que tinha alguma coisa diferente no carro. Sim. Qualquer coisa ele mostra. Até os pneus ele mostra. Sim. Então ele já acusou. Aí conforme acusou, aí teve que levar pra fazer a revisão. Sim. E a gente já sabia que o carro iria ter que voltar pra lá pra ficar uma semana, né? Que ele tinha falado. Pra ficar uma semana pra fazer o que ficou faltando. Porque como demorou muito a revisão, a gente até falou que foi 15 dias pra gente poder pegar o carro. Eles deram o carro porque já ia vencer a prestação e a gente não tinha pegado o carro ainda. Então eles deram o carro pra gente ficar um tempo com o carro e a gente já sabia que o carro ia ter que voltar. Ah, mas infelizmente, fala... Porque as peças não tem em Portugal. O que precisa de eletrônico dele vem de outro país. Então por isso que não é de um dia, pô... Igual lá no Rio de Janeiro, no Brasil, a gente vai numa casa de alta peça, a gente acha a peça que a gente precisa. Aqui nem sempre a gente acha. Tem que encomendar, porque as fabricantes são vários lugares do país. Do país não, da Europa no caso, né? É, dos países da Europa. E então, infelizmente, calhou do carro ter que voltar pra agência na semana que vamos viajar. Isso, gente. Vamos viajar essa semana. Vamos lá pra Lisboa. Temos algumas coisas pra fazer em Lisboa. Vocês vão ver no vídeo. A gente vai gravar pra vocês. É uma super novidade. Então vamos precisar do carro de sete lugares pra ir em Lisboa. A gente tem outro carro. Lisboa e outros lugares ainda vamos. E outros lugares também, mas o lugar mais longe é Lisboa, né? É, a gente vai fazendo. Não, de primeira, a gente ainda não sabe se vamos sair de Portugal. Mas eu creio que não, gente. Creio que vai ser só em Lisboa mesmo e outros lugares, mas aqui dentro de Portugal. E a gente tem um outro carrinho de sete lugares, mas vai a família toda pra esse passeio, pra essa viagem. É, a gente tem outro de cinco lugares, tá até aqui atrás. O de cinco não dá. O de cinco não dá. Então, o que a agência fez? A agência emprestou esse carro pra gente. Como o nosso carro está lá na agência, eles emprestaram esse carro de sete lugares pra gente ficar durante o quê? Cinco dias, né? É, só entregue ele na terça. Cinco dias aí com esse carro pra gente... Uma semana, praticamente. Não perder, né? O que a gente já tinha se programado e não tem como voltar e remarcar, já tá tudo programado. Então, vamos ficar com esse carro esses dias, vamos ir pra Lisboa com esse carro. Não compramos outro carro. E quando eu entregar esse carro na terça-feira, eu já volto pra casa com outro carro. A agência já vai me dar um outro carro caso a peça do nosso não tenha chegado ainda de onde é que tá vindo. Aí eu pego outro carro e venho. Mas, gente, também eu tô deixando o nosso carro lá tranquilo. Por quê? Que quando voltar já volta 100%. Não precisa voltar lá pra fazer nenhuma revisão. Só a revisão do óleo que quando for preciso, só. Sim, sim. Então, se você tá em Portugal e quer comprar um carro e gostou desse carro aqui... Ele tá à venda. Ele tá à venda, gente. Ele tá à venda lá na Gavicar. É só procurar o seu Paulo lá na Gavicar. Olha, gente, super indico, gente. O trabalho deles é sensacional. A gente comprou o carro lá e não tem o que reclamar deles. Né, amor, atendimento top, gente. Atendimento top. Nem tanto que eles emprestaram aqui esse carro pra gente ficar até... Fizeram o seguro, fizeram tudo. Pra você poder pegar o carro. Esse carro só sai na rua com seguro. Então eles tiveram que fazer um seguro. É isso que eu até ia te perguntar. Fizeram o seguro só pra você poder tirar o carro da agência. Pra me tirar o carro da agência, eles fizeram o seguro. Que top, né, gente. Pra gente não perder aí o que a gente já tinha marcado. Porque a gente não sabia que o carro ia voltar lá pra agência essa semana. E já tinha se programado antes. Então vocês vão entender o porquê que eu tô falando que não teve como mudar a data. Quando vocês acompanharem aí os próximos vlogs. Os próximos vlogs. Não esses, os próximos. Então cinco dias andando aí com esse carro. Então foi o que eu falei. Se você tá aqui em Portugal e quer comprar um carro a 107 lugares. Eu mostrei o tour pra vocês. Vou deixar o link. Aqui não é publi não, tá, gente. Eles não tão me pagando pra falar isso aqui. Eu tô indicando porque eu gostei mesmo do trabalho. Eu gostei muito da loja. Tem carros novos. É muito conservado, né, Marquinhos? E o atendimento deles é muito bom. O senhor Paulo sempre me atende quando eu ligo pra ele. O gerente... Hoje eu estive conversando com o gerente da loja. Ele me atendeu super bem. Ele disponibilizou rápido o que eu precisava. Isso que eu ia falar. Sempre quando o Marquinhos precisa falar algo com eles. O Marquinhos liga e... Gente, na mesma hora eles atendem. Ah, Bruna, mas vocês compraram o carro esses dias e o carro teve que voltar. A gente já sabia, tá, gente? O carro não tá ruim. Que o carro teria que voltar pra terminar de finalizar o que ficou faltando. E a gente tava na ansiedade de pegar logo o carro. E pegamos o carro e sabendo que faltava ainda fazer algumas revisões que não tinham sido feitas. E a gente sabe que o painel ele te mostra tudo. Então ele já estava mostrando ali o símbolozinho. Ó, preciso que você me olhe. Então... É o bom do carro assim que você fica sabendo ali no painel o que precisa fazer. É assim, ele escreve também. Uhum. Ele escreveu. É pena, né, que o Marquinhos vai aqui dirigir até Lisboa, duas horas e meia. Não precisa, não. Esse aqui já... Sabe o que esse carro tem? Eu só boto a marcha, ele tem seis marchas. Boto a sexta marcha, vamos supor, ao limite da via 120. Uhum. Então eu boto 120, ele não sai de 120. Ah, ele já vai na sexta marcha. Ah, tá bom. Eu não preciso pisar. Eu ia falar, o Marquinhos vai ter que ir até em Lisboa com carro autom... É, manual. Não. O Marquinhos fala, não, viajar pra longe com carro manual é muito cansativo. É cansativo. E ele dava crente, crente que ia pra Lisboa de Mercedes. Mas o que acontece? Eu vou botar, eu precisei pisar no freio, eu vou frear, só aperta o botão de novo, ele sozinho faz tudo automaticamente de novo, aceleração. Então me explicando aí pra vocês, que agora estamos com um carro novo, mas não é nosso, por que que eu tive que vir aqui fazer esse vídeo? Porque eu iria gravar pra vocês a gente indo pra Lisboa. E vocês iam falar, Bruna, mas esse carro não é o de vocês, cadê o carro de vocês? Cadê o carro de vocês? Vocês iam perguntar, cadê esse carro? E ia surgir vários comentários. Então eu falei, eu vou explicar logo um vídeo antes da gente ir pra Lisboa, porque vamos ir pra Lisboa, gente, nessa madrugada. Explicando por que estamos com outro carro, pra vocês não ficarem confusos e acharem que aconteceu alguma coisa com o nosso carro. E o Marquinhos vai trabalhar hoje. Vou trabalhar daqui a pouco. E vai chegar em casa uma e meia da madrugada e três horas a gente tá saindo de casa rumo Lisboa. Eu marco então uns dias de férias, então temos que aproveitar. Trabalho hoje e hoje, quando eu chegar já tô de férias. Tem que aproveitar. E ele pegou as férias nos dias muito bons. É, quase todos os meses ele vai ter uns dias de férias. Vai ter, ó, pra vocês noção, são 30 dias de férias num ano. Então vai ter semana que eu vou ficar 15 dias em casa, depois vai passar mais duas ou três semanas, mais 15 dias em casa. E ainda tenho mais cinco dias pra mim marcar de férias. Fora que agora já tô de férias nesses dias e vou entrar dia primeiro, dia dois, dia três de novo de férias. Tá bom, gente. Ele vai aproveitar, aproveitar pra descansar, pra conhecer lugares novos. A gente tá doido pra passear porque a gente não estava passeando tanto por conta do carro, né? Porque a gente só tinha o carro de cinco lugares. Eu falei, agora com o carro de sete lugares a gente vai conhecer muito os lugares em Portugal, que aqui tem muitos lugares lindos. Então tem que aproveitar aí os dias que tá de férias pra poder passear. E olha o sol que abriu. É, essa semana tava marcando chuva, mas do nada abriu o tempo, o dia tá lindo. Nem nuvem praticamente tem. De sol, espero que amanhã também esteja assim, pra gente conhecer lá as coisas em Lisboa com o tempo assim, é bem melhor, né? As fotos ficam lindas com o céu azul. Então, gente, vou parar de falar, já falamos demais, mas a gente precisava vir aqui explicar isso pra vocês. Então, tchau, tchau. Beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.